Então, quando eu fico de frente ao espelho, eu vejo a minha alma me refletir. E eu sei que entre eu e o espelho, existe algo sobrenatural. Que pra muitos se chama Espírito Santo, Deus, Jesus, natureza. Que eu chamo de reação. Como se fosse a reação do Big Bang. A explosão de dois, três iguais quando se encontra. Esse canal quer mostrar pra todo mundo que tá aqui, um pouco de um trabalho que eu já fiz há sete anos. Que é de escutar as pessoas em situação de rua. Eu espero que a gente possa fazer muita mais coisa aqui. Como ensinar sobre empreendedorismo social. Falar tudo de como você pode ser mais solidário. Então, compartilha esse vídeo, acompanha a gente aqui. Se inscreve, se inscrever é muito importante pra esse canal. E dá o seu joinha e vamos nessa. Conhecer hoje mais uma história. E aí E aí E aí E aí E aí Jean, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, sou o André. A gente se conheceu ali um pouco, você contou um pouco sobre você. Certo. E aí eu queria saber um pouco mais. Quem é o Jean? Jean Cleiton, jovem, extrovertido, otimista. Que nasceu no dia 22 de novembro de 1991. Que ao nascer, os médicos haviam tido desenganos. Pois eu teria uma grande chance de ter nascido morto. Por ter defecado no próprio vento da minha mãe e ingerido. Então eu nasci, eu passei quatro meses no incubador, sendo um caso impossível. Só que, como crendo e respeitando a religião que minha mãe sempre criou em Deus e Jesus Cristo, Eu fui um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Perdi milhares de pessoas por ter nascido. Em meu lugar, o papai do César e do Leijão Cleiton está aqui hoje, né? Jamais imaginaria hoje uma situação crítica. E pra muitos pode ser crítica, pra outros pode ser solução. De livre arbítrio, está na rua, né? Estar em liberdade. Você fazer o que você quer, a hora que você quer. Porém, tudo com regras e limites. E se colocar também em risco. Tanto na área de saúde, como na área de segurança, né? Eu jamais imaginaria isso. Eu sempre sonhei em poder estar casado, ter um casal de cachorrinho. Anotar algum filho. Então foi isso. Mas, por conta de abusos sexuais que eu passei na minha infância, me levou a confusão. É um desculpa e pular. Há quanto tempo você está na rua? Cara, eu voltei a morrer na rua faz dois meses e alguns dias. Mas eu já cheguei, por amor, a passar mais tempo na rua. Porque eu conhecia pessoas que já viviam na rua mais tempo. Entendei me relacionar com essas pessoas e ia morar com essas pessoas na rua. O tipo de homem que eu sou, é que eu tento fazer aquele homem perfeito, pra aquela pessoa que precisava tanto. Se eu tivesse com um homem que queria estar com uma mulher, ou que viria até com trans, eu tentava virar um trans pra ele. É o ponto de tomar o humor, eu tentava virar uma mulher pra ele. Se eu estava com um homem que queria um cara masculino, machista, muito sarado, eu tentava ficar sarado. Tudo pra se encaixar com o perfeito daquela pessoa. Eu pensava em agradar o meu próximo. Porque o meu próximo termos feliz, eu ia estar feliz. Quando você não está ali nesse lugar de ter que agradar alguém, quem é você de coração, assim? Ah, eu me chamo como assim? Você me chama de intercessor e levita. É um cara que gosta muito de orar e louvar e cantar. Eu sozinho sou assim, 24 horas. Me chamo de louco porque eu paro no tempo. Se o tempo pudesse parar comigo, eu queria que parasse. Pra o mundo inteiro pudesse me ouvir, cantar e orando. O tempo todo, cara. No momento que eu passei mais dificuldade, que eu não tinha como poder trabalhar, eu decidi cantar dentro de um olho. Desejou pressão para ir. E quando eu abri a boca, eu vi que as pessoas ficarem cantadas, apaixonadas. Muitas pessoas chorando. Pessoas que não sabiam o que foram positivas. Quando escutaram o meu testemunho, tiveram coragem de fazer o exame. Hoje se cuidam. Pessoas que não sabiam como se preferir de doenças, que tinham medo de fazer exames, que chegavam e vim para começar a chegar para o médico. Então eu me senti tipo um doutor Jean. Um psicólogo que, através do meu dom, eu vi muitas pessoas na hora de enfermidade se sentirem melhor. Sentirem acolhidas por você, né? Se sentirem acolhidas. Que legal. Tanto que eu comecei a ler um livro de psicologia emocional e logo li. E eu aprendi assim que, às vezes, existem aquelas pessoas que só vêm para querer escutar. Mas, aquelas pessoas que falam muito, como eu, quando vão necessário, sabe? Tem palavras que podem mudar a vida de alguém. Ora, um dos maiores efeitos que eu tive quando estava em um relacionamento, era perguntar demais. Não, mas perguntar é bom. Eu fazia perguntas que as pessoas não queriam responder. Não, mas perguntar é sempre bom. Porque você, pelo menos, sabe que situação a pessoa está, que situação você pode se relacionar com o outro. Fica achada, pessoal. Isso, mano. É melhor perguntar do que julgar. Essa aqui se chama Costela de Adão. Antes dela ser Costela de Adão, ela é uma pequena funda chamada Eva. Uma folhinha fina, sem se amassar toda a gente para a costela. Passageiros, primeiramente eu peço licença a todos e que todos vocês tenham um ótimo dia, tá? Eu me chamo Cleiton. Jean Cleiton. Sou um artista. E eu vim fazer uma pequena apresentação para todos vocês, tá bom? Aplausos para a vida. Aplausos para a vida, né? Essa é a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Tenha um bom dia, tá gente? Deus abençoe. Qual é o benefício da escrita? O amor. O amor é a melhor coisa que existe. Tem uma moça que fala assim, ó. Se precisar de um amigo, olhar para dentro de mim, podes errar e magoar, serei seu amigo até o fim. Quem é amigo sabe receber ou não, quem é amigo sabe receber uma crítica, quem é amigo sabe entender o erro do próximo e continua sendo amigo. É muito legal, tanto poder escutar você, quanto poder estar aqui, tendo esse momento com você. Eu preciso começar a me amar, né? Eu preciso de oportunidade. Aonde pudesse confiar, Jean, olha, vou te dar dois bolos, duas cafeteiras de café para você vender café toda manhã na Santa Cecília. E você vai ter um quartinho para você dormir em tal lugar. Cara, todos os dias eu vou estar vendendo café na Santa Cecília e eu vou estar dormir no quarto. Isso é um começo. É a oportunidade. As oportunidades que o governo oferece, as pessoas oferecem no Brasil, na maioria das vezes, são oportunidades que as pessoas querem ver. Primeiro querem ver aquela pessoa que recebe negar algo a si mesmo. Por que não faz o teste primeiro? Ah, porque todos que a gente fez isso, isso e isso aconteceu, isso e isso. Não. Cada ser humano é uma cabeça. Entendeu? Nenhum vício pode arredar uma coisa pior. Depois, pessoas que se tornaram em clínica de operação que não terminaram o tratamento e não usam droga mais. Aham. A questão de... Você está falando várias coisas que eu acredito muito. Eu acredito muito que cada ser humano é diferente, tem que ser olhado diferente, tem que ser tratado diferente. Não pode existir uma solução, imagina o seguinte, não pode existir uma solução, que é o que o governo traz hoje, para tantas pessoas que têm um problema tão complexo. Se a gente conseguisse diversificar para que o ser humano pudesse ser olhado de perspectivas diferentes, tratado de perspectivas diferentes, a gente conseguiria ter muito mais sucesso em garantir que as pessoas saiam da rua. Essa imagem se chama Senhor dos Senhores. É uma imagem como se fosse de quatro anjos, fazendo a movimentação do tempo. Na Bíblia Sagrada fala que existe um anjo, que ele vai descer na perna escrito Honra e Glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu vi essa imagem, eu criei uma colografia para poder representar a dança do movimento que se pairava sobre as águas. No princípio era um verbo e o verbo era Deus. E a terra era sem forma e vazia, mas o que se movimentava sobre as águas e pairava era o Espírito de Deus. É como se fossem quatro espíritos. Eles não têm sexo, certo? Mas é algo bom e agradável e perfeito, que é o Espírito da natureza. Como você se sente quando você está expressando sua arte? Como era antes de vir no mundo. Eu criei que era um movimento, um Espírito e eu tive forma. Eu era o Espírito que parava sobre as águas e Deus me fez viver como homem. Hoje eu tenho o Espírito, que é o que Jesus Cristo deixou comigo. Tenho a graça, tenho o álbum que é você salva e essa matéria que é o João Cleiton. É isso. Valeu. Obrigado. Isso aqui é um presentinho para você. Obrigado. Aquelas semências são dessa forma. Obrigado, João Cleiton. Muito obrigado. Eu sinto muito honrado aqui de ter te conhecido e ter recebido esse presente também. Tá bom. Valeu. Pena paz. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse vídeo. Continua acompanhando o nosso canal. Se inscreve para a gente poder contar muito mais histórias como essa para vocês. Valeu. Tchau. 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 matéria, mas que é espiritual também, eu creio.